Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur, trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez, estou utilizando o site BIM e Cripto com o tema. Criptomoedas subiu 50 milhão de por cento e fez um milhão de reais com dois reais. Veja melhores do primeiro semestre. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Muito obrigado pelo apoio. Uma notícia do dia 3 de julho, mas estou trazendo aqui para vocês para ver como a valorização do mercado é importante, é surpreendente. Às vezes, muita gente cai na malícia de fraude, de pirâmide financeira, por causa desse tipo de notícia. E realmente aconteceu. Realmente, quem colocou dois reais em algum ativo que valorizou esse tanto, consegue fazer um milhão. Vamos ver qual ativo é esse e como foi o primeiro semestre de valorização, os melhores. Diversas criptomoedas tiveram altas extraordinárias no primeiro semestre de 2021, com porcentagem de valorização até na casa dos milhões, como foi o título aí falando. Apesar das quedas gerais vistas nos preços de diversas criptomoedas nos meses de maio e junho, o balanço do primeiro seis meses de 2021 ainda é muito positivo para os usuários que decidiram entrar neste mercado logo no início do ano. Então, aqui você vê, galera, que quem entrou no início do ano está se dando bem no mercado dependendo do ativo que investiu. Analisando os dados de mercado, é possível ver que algumas moedas atualmente entre as top 50 em valor de mercado conseguiram trazer grande retorno para quem arriscou no começo de 2021. Eu acho interessante o termo arriscou porque eu falo para vocês. O mercado de criptomoedas eu acho que é muito arriscado. E por isso que você tem uma valorização surpreendente em torno dos 1.000%, 500%, que é uma valorização extremamente alta no meu ponto de vista, que vem do mercado de ações que às vezes tem uma valorização razoável, não dessa porcentagem. Dependendo do tamanho do aporte, vários desses compradores se tornaram milionários em seis meses e, em um caso, com investimento módico de R$2. Olha aí, vamos ver qual é esse caso. O BIM Cripto destaca cinco criptomoedas entre as 50 maiores do mercado que explodiram de preço e ofereceram a maior taxa de retorno no primeiro semestre do ano. A primeira aqui é a Solana. É um projeto bem parecido com a Ethereum também, de contrato inteligente, e é uma das concorrentes. A Solana conseguiu uma grande popularização do mercado em 2021 após crescer no setor de finanças descentralizadas e NFTs como uma das alternativas a Ethereum. Então, é o que eu falei para vocês, é um projeto bem interessante. Por conta disso, o preço da criptomoeda disparou indo para US$1,84 no início de janeiro para a máxima histórica de US$58 em maio, uma alta de 3.000% aproximadamente. Em seis meses, tendo uma alta dessa em seis meses, não menos de seis meses um pouco, 3.000% é uma valorização surpreendente. O token entrou em tendência de baixa após atingir esse recorde de preço, sendo negociado atualmente a US$32. No entanto, esse valor ainda simboliza um ótimo retorno em relação ao seu preço visto em janeiro. Um ótimo, não, um excelente retorno. O bom ativo é a PancakeSwap. A Cake Token, utilitário da Exchange descentralizada, PancakeSwap, teve um grande alta a partir de fevereiro deste ano. A moeda, que iniciou o ano, sendo cotada em US$65,00, atingiu uma máxima histórica de quase US$44 no dia 30 de abril, um ganho de 6.663%. Muito valorizada. O principal motivo por trás dessa forte alta está no sucesso da Exchange descentralizada no mercado cripto deste ano, especialmente as que funcionam na Binance Smart Chain, atraindo cada vez mais investimentos e usuários para suas plataformas. Daqui você vê, galera, que realmente o mercado de criptomoedas pode fazer muita gente ganhar muito dinheiro. Neste setor, PancakeSwap se estabeleceu como uma DEX, uma corretora de Exchange descentralizada, que mais conseguiram gerar volume de negociação. Para ter uma ideia do tocão forte, foi a disparada do preço do ativo. Um investimento de R$15.000,00, que foi feito no início do ano, geraria um retorno acima de R$1.000.000,00 em apenas quatro meses. Olha isso aí, o tanto que o retorno foi estrondoso. Apesar das quedas recentes, a criptomoeda ainda está sendo cotada bem acima do preço visto em janeiro. No fechamento dessa matéria, o token era negociado a R$12.000,00, que já é uma valorização bem surpreendente em vista da primeira valorização. Valorização. A outra ativa é a Dogecoin. Então, vai ter os tokens memes, galera, valorizaram muito esse ano, muito mesmo. Então, quem já tinha uma certa posição nesses tokens, tiveram um bom rendimento. A Doge, por causa do Elon Musk. E o outro foi a Shiba Inu, o Dogekiller também, que teve uma alta valorização. Criada para ser apenas uma moeda meme, a Dogecoin. Eu não entro nesse mercado porque eu falei, gente, vai contra os meus fundamentos. Não entrava, agora entrei. Comprei Dogecoin e Shiba Inu, paguei a língua. Mas, quem tinha esses ativos há um bom tempo atrás, lucraram muito. A Dogecoin caiu nas graças da comunidade de Elon Musk e de diversas celebridades mundiais. Por isso, ela disparou de preço, especialmente em janeiro e em abril deste ano. Houve muita brincadeira no mercado de criptomoedas com a Dogecoin. E o ativo disparou, fez muita gente ganhar muito dinheiro. A Doge abriu 2021 sendo negociada a menos de um centavo de dólares. E disparou até a sua máxima histórica de R$ 0,73 no início de maio. O movimento fez o ativo proporcionar uma valorização acima de 14 mil por cento. Para aqueles que decidem investir na moeda, meme logo em janeiro. Realmente, teve uma alta valorização. Apesar das fortes quedas recentes sendo negociada nesta sexta-feira a R$ 24,00. A Doge ainda acumula uma alta de 4.800% no ano. Ocupando o sexto lugar entre as maiores criptomoedas em valor de mercado. A outra moeda é a Polygon. A Polygon conseguiu um grande sucesso no mercado este ano. Ao oferecer solução de segunda camada para a rede Ethereum. Oferecendo taxas e transações mais baratas para diversos desenvolvedores de projetos. O projeto de origem indiana ficou conhecido como Internet de Blockchain Ethereum. O sucesso fez o token metric ter uma disparada no segundo trimestre do ano. Chegando a máxima histórica de R$ 2,62 em maio. A alta representou um salto de mais de 26 mil por cento. Já que a criptomoeda era negociada apenas a um centavo de dólar no início do ano. Daí vocês veem o potencial que tem a valorização no mercado de criptomoedas. Um investimento de R$ 4.000 na criptomoeda no primeiro de janeiro. Seria suficiente para deixar um investidor milionário. Então aqui a gente vê. A gente fica vendo essas notícias e fica falando assim. Nossa, tanto de oportunidade que eu perdi para ficar milionário. Infelizmente é assim. O mercado é muito imprevisível. Mesmo estudando é difícil acertar um ativo que vai ter essa valorização. E aqui em quinto lugar, a Shiba Inu. Eu falei para vocês agora dos token memes. Teve uma valorização estrondosa a Shiba. Criada por ser uma moeda meme que rivalizasse com a Dogecoin. A Shiba Inu teve um crescimento estratosférico em maio deste ano. Atraindo a atenção de diversos investidores de exchange de renome. O token que no dia 1º de janeiro era negociado em singelos. Aqui não sei nem falar. Muito barata, muito barata mesmo. Desempenhou uma alta impressionante de 50 milhão de porcento. Então foi ela que valorizou esse tanto aí que falou no começo do vídeo, no título. Até a máxima histórica também muito barata, muito barata mesmo. O movimento de alta foi rápido e a moeda chegou a perder 80% do seu valor desde então. No entanto, um feliz investidor que tivesse adquirido o token logo no início do ano e tivesse vendido no topo histórico em maio, precisaria de somente R$2 para se tornar um milionário. Se eu tivesse essa alta, com certeza eu venderia na hora. Usuários tentem replicar esses ganhos e investindo em diversos projetos em estágio inicial. Mas é preciso ficar atento. De olho nesse público, criadores anônimos aproveitam a empolgação para lançar criptomoedas suspeitas e aplicar golpes. Aqui está o ponto-chave dos investimentos. É muito complicado, galera, entrar em criptomoedas que estão sendo lançadas. É um investimento de alto risco, assim, extremo. É mais arriscado do que investir em XRP. Então tem que ficar atento. Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se você pensa em ter um lucro estrondoso igual esses aí tem, sempre tomar cautela, investir um pouco capital e esperar que a valorização chegue. Então está aí, galera. Tem essas moedas aí. Sempre ficar atento ao mercado. A gente fica lendo essas notícias e observa as oportunidades que perdemos de ficar milionário. Mas com certeza o mundo gira, o mundo dá volta. Teremos outras oportunidades aí com outros ativos. O segredo é estudar o mercado, ver qual é a tendência do futuro e investir nesses projetos, esperando que uma hora eles se destacam no mercado. Então está aqui. É uma notícia interessante. Eu vejo essa valorização alta, que muita gente não acredita, acha que é pirâmide financeira, mas tem como sim ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas investindo sem ficar preocupando com golpes, pirâmides financeiras, movimentos de baleia. Tem que ficar preocupado sim, tem que ter uma preocupação, mas mesmo assim é possível a gente ganhar dinheiro investindo pouco no mercado de criptomoedas. Então espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.